Olá, a RSN TV começa agora mais uma entrevista que você assiste ao vivo pela nossa página no Facebook ou então depois no nosso portal pelo canal RSN TV. Bom, final de semana chegando, então a nossa entrevistada é a Leila Pires, coordenadora de projetos da Secretaria de Turismo. E como eu falei há pouco, final de semana chegando, então a nossa conversa é bem descompreida sobre um assunto bem agradável. Tudo bem, Leila? Seja bem-vinda aqui no nosso RSN TV. Tudo bem, obrigado pelo convite e estamos aí passando informações sobre Guarapuá. Pois é, Leila. Também estamos entrando num período de férias. Pensa em férias, imediatamente remete a turismo e turismo de inverno. A gente vive numa cidade que não perde nada para outros centros turísticos, como Canela, Gramado, pelo nosso clima, pela potencialidade que a gente tem. Eu queria que você dissesse para mim, Guarapuá está preparada para o turismo? Guarapuá tem pontos turísticos excelentes, mas ainda precisa se preparar mais para o turismo. Pois é, quando você disse se preparar mais, você se refere a quê? Levando em consideração que nós temos um evento internacional que começa praticamente daqui duas semanas, menos até, né? Então, a Secretaria de Turismo teve a oportunidade de trazer para Guarapuá o 15º Congresso Internacional de Turismo Religioso. E para nós, assim, é uma grande felicidade poder trazer esse Congresso para Guarapuá, pelo motivo de que ele é a quinta vez que ele está acontecendo no Brasil. E as outras dez edições foram todas fora do país. O ano passado foi em Honduras e o ano que vem os dois candidatos é Rio de Janeiro e Espanha. Olha só, então a gente está incluído num roteiro bem bacana. Bem seleto. Então, nós estamos incluídos. E o que é essa oportunidade do Congresso Internacional de Turismo Religioso? Muitas pessoas ainda estão olhando esse panfleto Turismo Religioso e estão achando que nós vamos fazer oração três dias lá no Centro de Eventos Invitas. Mas não, ele é uma programação de inverno dentro de Guarapuá. Vamos falar sobre o Congresso e sobre o inverno gastronômico. Primeiramente, o Congresso, que é uma oportunidade ímpar dos guarapuavanos, assim como outras pessoas do Brasil e do mundo que estão vindo a Guarapuá aprender mais sobre o turismo. Essa programação, ela está trazendo palestrantes da Europa, da América, Argentina, México, Paraguai, Uruguai. Muita gente é bem focada no turismo religioso para falar sobre os seus cases de sucesso. E o que é esse turismo religioso? É assim, aquela cidade que tem um potencial turístico ou que tem um ponto turístico religioso. Como que essa cidade vive o entorno desse ponto turístico religioso? E é isso que nós queremos mostrar para a Guarapuá. Como a hotelaria recebe, como a gastronomia utiliza isso, como o posto de gasolina, porque as pessoas que vêm na cidade, mesmo que seja para sua fé, ela precisa se hospedar. Sim, mas isso aí é uma estrutura que pode ser utilizada para qualquer tipo de turismo, não especificamente para o turismo religioso. Por isso que eu comento que nós temos que desmistificar essa parte do turismo religioso, porque isso que vamos aprender nesse congresso, ele vai servir para qualquer segmento do turismo em Guarapuá. Tá, pontuando o turismo religioso, hoje a Secretaria possui um levantamento de quantos templos que a gente tem e de quantas religiões, quantos segmentos, né? Então, esse congresso foi uma oportunidade de a gente estar conhecendo muito em Guarapuá sobre o turismo religioso e sobre os segmentos que tem. Hoje nós temos mais de 40 belos templos e igrejas aqui na área central de Guarapuá, dentro da área fora, na área rural e os vizinhos aí ao entorno. Curiosidades, né? Como a gente fala, é que a mesquita está aberta à visitação, né? Nas religiões afro, nas religiões brasileiras também, em centros, nós temos mais de 50. Mais de 50 centros de Umbanda. Centro de Umbanda em Guarapuá. E onde estão? Pois é. Então, eles vão aparecer agora no congresso. A religião evangélica é muito forte na nossa cidade. A religião evangélica falando, assim, de missões que eles fazem. Inclusive, agora eles estão fazendo uma missão mandando 10 pessoas de Guarapuá para a África. Para a África, né? É muito frequente. Então, é bacana a gente saber isso, né? A nossa mitra diocesana também, com todas as suas paróquias, um trabalho muito bacana que faz com todas as paróquias. E, por aí, vão, né? O rito ucraniano, né? O distrito de Guairacá, né? Que tem muitas, muitas igrejas, principalmente ucranianas. Isso, ali no distrito de Guairacá tem as igrejas ucranianas, que daí se pegar ali, que é o caminho de São Francisco, que começa em Guarapuá, vai sair em Prudentópolis, que é muito forte a religião ucraniana. Então, diversas religiões. Os indígenas, os indígenas têm muito a nos ensinar. Aqui nós temos, próximos de nós, aqui no Turvo, nós temos em Guarapuá, Itacorá, que é um centro de formação indígena lá. Agora, eles já fizeram a Casa de Reza lá, eles nos mostraram também como funciona, como é a religião para o indígena. Então, nesse congresso, a gente vai ter a oportunidade de estar verificando essas diversas religiões. É, e ele é válido também por essa questão da intolerância religiosa. Sim. Então, eu acho que o congresso pode contribuir também para que se reduza o preconceito de uma contra a outra, né? Olha, no congresso, só nos estandes de exposição, teremos 15 estandes de religiões, uma ao lado da outra. Cada um mostrando a sua cultura, as suas imagens, o que é tratado dentro da sua religião, mas tudo com muito respeito. Na programação do congresso, uma das primeiras mesas sobem no mesmo palco, muçulmanos, evangélicos, budistas e indígenas. Todos com muito respeito, falando das diferenças da sua religião. Nós tivemos a oportunidade de participar de um fórum de turismo religioso, onde já teve uma mesa interreligiosa, e foi muito interessante, onde eu dizia assim, nós temos essa imagem aqui, que é a origem da nossa religião. A pessoa ao lado dizia, eu respeito a sua religião e na minha religião nós temos essa simbologia. Então, assim, é muito lindo esse turismo interreligioso. E outra coisa, aqui no Brasil ainda, está começando nas capitais, já tem isso, e nós queremos trazer para Guarapava. Um segmento do turismo religioso é justamente uma visita interreligiosa. E nós teremos uma visita interreligiosa no sábado e no domingo, após o congresso, nós teremos tours na nossa cidade, e um dos tours é interreligioso. Porque as pessoas têm curiosidade de saber o que está acontecendo na outra religião. Então, Leila, assim, vocês atentaram para esse novo momento que Guarapava vive de religiões, se é que se for a dizer religião, né? Mas de crenças, não cristãs, de crenças pagãs, que a gente percebe que existe muito culto voltado à natureza, e que associa também à medicina alternativa, a rituais de cura, voltada mesmo aos quatro elementos. Vocês chegaram a fazer esse levantamento, sabe, de chácaras que fazem esses tipos de rituais. Guarapava é muito rica nisso aí. Vocês chegaram a ter esse contato? A chamar para esse congresso? Então, nós ainda não tivemos esse contato com esses, porque são muitos segmentos, né? Não é cristã, não vive o momento mesmo. Mas, assim, nós convidamos ainda as pessoas que não foram procuradas, a Secretaria de Turismo está aberta, nós falamos aqui, o símbolo do nosso congresso é Guarapava, acolhe você de braços abertos, é interreligioso. Se você quer apresentar esse novo conceito de culto à natureza, venha nos procurar. Nós temos espaço ainda no congresso para mostrar essas diversas culturas religiosas. É, porque eu vejo assim que a religião, essa questão de fé, ela também é muito cultural. Então, aqui, a duas quadras, a gente tem a igreja messiânica, que é de origem japonesa, com toda a prática do jurei, que é a impostação de mãos, e que tem muitos adeptos em Guarapava. Além, a gente tem a chacra Terra Mãe, a gente tem a chacra, não vou lembrar o nome agora, que é ali no Guavirova, e que existem esses rituais, e que vêm pessoas de fora, vêm pessoas do Brasil inteiro para quando tem atividades, que é a prática de yoga. Enfim, uma série de coisas bem alternativas, né? Nós temos aí, não vamos dizer clínicas, nem, né, não sei qual que seria a termologia correta, mas espaços que fazem esse tipo também de cultura, né, e que de alguma forma está ligada à tua espiritualidade, né? Então, quando eu me refiro a que Guarapava vive um novo momento, Então, nessa parte de terapia alternativa, de crença mesmo, tem muita coisa aí pipocando de tudo quanto é lado, e que seria bacana trazer para dentro, né, do Congresso, para se debater isso aí. Sim, é super importante. Já as religiões afros, elas já trazem muito isso, dos curandeiros, né? Então, daquilo passado de pai para filho, de família. E a maior parte é na oralidade, justamente por causa do preconceito. Que eu atribuo até a existência de 50 centros de Umbanda em Guarapava, que você não tem, nem imagina onde estão, eles já estão, né, eles já ficam escondidos justamente por causa do preconceito. Isso mesmo. Ainda da intolerância. Da intolerância, né? Mas eu acho que a gente vive esse novo momento, assim, de novas culturas, novas religiões, e mesmo a gente vê dentro da evangélica, quando nós começamos a conversar com os evangélicos, abriu-se um leque que nós não imaginávamos em Guarapava, né? Então, isso está sendo um aprendizado também para a Secretaria de Turismo. E a gente quer que o Congresso seja esse aprendizado para os guarapavanos, né? O Congresso acontece nos dias? Nos dias 10, 11 e 12. No dia 10, à noite, essa cerimônia de abertura, ela é aberta ao público. Claro, conforme a capacidade do Vitaça lá. Porque nós acreditamos que terão muitas pessoas que vão. Por conta de 12 delegações das diversas religiões que estarão desfilando lá, a abertura será como um desfile de Olimpíada. Então, eles estarão desfilando. Temos várias surpresas na noite lá nessa abertura, sim. Então, ela será muito bacana. No dia 11 e no dia 12 serão dois dias de estudos mesmo, né? Aí, esses é para os congressistas. Então, quem quiser ver um pouco mais sobre toda essa cultura religiosa de Guarapava, vá até o Vitaça no dia 10. E se ainda não estiver escrito e se sentir com vontade, ainda nós teremos inscrições lá no dia, lá no Vitaça. Nossa, muito bacana. Você tem ideia de quantas pessoas vêm para Guarapava? Porque ele acaba movimentando toda a economia do município, né? Sim, acaba movimentando toda a economia do município. Nós estamos esperando cerca de 800 congressistas de fora. E, assim, já te adianto, Cristina, a gente está empenhado também em procurar tradutores. A Unicentro é nossa parceira nos cursos de idiomas. Porque nós teremos muita gente falando espanhol, muita gente falando inglês. Então, a gente está recebendo de vários países aqui, tá? Então, a gente precisa que os guarapavanos acolham bem essas pessoas também. Bem, para você ter uma ideia, assim como vários segmentos aqui em Guarapava abraçaram a causa desse congresso, as igrejas têm se falam, todas abriram as portas para nós. A SIG, a nossa parceira, está em contato direto com os empresários lá, fazendo treinamento. O Senac nos ofereceu um curso de acolhimento ao turista, porque nós fechamos em dois dias as vagas que estão. Então, todos os hotéis, agências de turismo, gastronomia estão enviando seus funcionários para fazerem esse curso. Então, Guarapava está se preparando para receber esses congressistas. Mas nós queremos que esse congresso, que nós falamos que vai ser um divisor de águas em Guarapava, tenha um antes e um depois. E um depois, assim, em Guarapava, com uma visão muito ampla para o turismo e tudo que nós podemos explorar dentro do nosso município. Bem, em seguida, o turismo religioso, temos aí... O inverno, não é o seu nome? O gastronomia. Isso, já aproveitando que nós estaremos recebendo muitos turistas e muitos congressistas, e eles vão ficar, muita gente vai ficar até domingo aqui em Guarapava. Então, o que nós faremos? Sexta-feira o congresso encerra às 19 horas. Às 20 horas nós teremos a abertura ali no Parque do Lago do nosso inverno gastronômico, que ano passado foi outono gastronômico, né? Mas, justamente, para a gente poder já entrar nessa situação de estar explorando o que é de melhor dentro do nosso inverno, trazer gente para passar o inverno em Guarapava, a gente mudou e agora ele é inverno gastronômico e faz parte já do calendário estadual e ano que vem passa a ser nacional. E o inverno gastronômico traz esse ano 16 chefes, 16 pratos ali, também na faixa de 20, 25 reais, para as pessoas levarem a família mesmo e aproveitarem lá. Tem a sétima-feira da Água Indústria, nós vamos ter o primeiro festival de cerveja artesanal de Guarapava, onde os cervejeiros de Guarapava, aqueles que já estão com seus produtos prontos para venda, regulamentados, tudo, perante, com empresa aberta, tudo, vamos estar oferecendo 30 rótulos de cerveja lá no inverno gastronômico também, para combinar com esses pratos. E uma novidade que a gente está trazendo no inverno gastronômico esse ano é a Arena Gastronômica. A Arena Gastronômica vai levar os empresários, os chefes que já são famosos aí na cidade, vão estar lá dentro da Arena com aulas de uma em uma hora, aula show totalmente gratuita. Olha só que bacana! Com aula show, com degustação, todos vão ter a oportunidade de ver o Kiko Dallaveca, de ver o Henrique Lusso, de ver o Emerson Assunção, ver a Maquelle Dallarosa, entre outros aí, que vão estar lá ensinando aí um prato e as pessoas degustando. Olha aí, gente, então, férias escolares, férias dos filhos, vai se programando, não precisamos sair de Guarapuava para a gente ter uma programação bem bacana, uma programação em família. Bem, Leila, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui no nosso RSN TV e quem quiser mais informações, basta entrar no site da Prefeitura, né? Isso! www.guarapuava.pr.gov.br Ali no lado direito da página, existe uma aba que se você quiser, você entra nessa aba, clica e entra e pode fazer a sua inscrição para participar do congresso. Não perca essa oportunidade, como você falou, não dá para perder. Férias em Guarapuava, sim, vai ser muito bom com essa programação intensa, né? Beleza! A gente vai ficando por aqui, enquanto você continua ligada no seu portal, www.redesuldenoticias.com.br Obrigada, Leila! Obrigada, Cristina, pela oportunidade. Obrigada, Leila! O que é isso?